Fala galera, mais nada, beleza? Começando aqui mais vídeo de lanche e bom tropa, hoje estamos aqui no último dia né galera, últimos minutos aqui do servidor né tropa, falta aqui exatamente 18 horas né bem Já tá, já vou cortar o vídeo depois galera, vou deixar já para os últimos minutos aí, mostrar para vocês aí o final do servidor né galera, para quem não sabe o que acontece né, quando acaba o servidor ali, quando você pega ou não a medalha né bem Bom galera, é que eu estou procurando os platinos, aqueles que foram raidar na base lá, os primeiros que foram né tropa, eles ficaram off, agora tem que achar a base deles aqui galera, achar onde eles estão né, para poder ter certeza que eles não tem loot na mochila né tropa, porque as vezes tem bomba travada no cofre, esse tipo de coisa E para quem não sabe galera, quando você fica off, quando tem um tempinho né galera, quando você fica off, tem um tempo lá, para você conseguir mexer na mochila do personagem né tropa, que está dormindo Porém quando esse tempo acaba tropa, você consegue mexer na mochila do personagem, e a mesma coisa com o loot que está no cofre tá tropa, quando você fica off, acabou aquele tempo lá que a pessoa consegue mexer no seu cofre, na sua mochila O loot que está no cofre, ele fica na mochila tá tropa, ele sai do cofre e fica na mochila beleza, e se você não estiver com a mochila cheia, e tiver com o loot no cofre, não tiver como o loot do cofre ir para a mochila, ele cai no chão tá tropa, então você acaba perdendo esse loot aí beleza Então toma muito cuidado aí na hora de ficar off, achando que o seu loot está salvo, porque o seu loot não está salvo tá bem Bom galera, aqui eu estou usando aquela estratégia dos três quadradinhos tá tropa, para você achar os personagens tá, eu tinha passado aqui antes, tinha ido na bio fazer sala de cartão E eu vi que eles apareciam num report por aqui tropa, então aqui agora eu estou achando, estou usando aquela estratégia tropa, para você achar onde está o personagem tá A conta deles apareceu mais ou menos aqui né tropa, nesse ponto que eu marquei, e eu estou vendo que vocês não estão aqui dentro da pedra né bem Vai saber né tropa, tem louco para tudo nesse mundo né bem É bom, não está aqui né galera, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou ir lá para frente ó Tem que fazer tipo um X da tropa, para você ter certeza onde que estão os personagens tá Isso aí, ó você marca para frente galera, de onde você está, você tem que ir em linha reta até o nome dos personagens sumir da sua lista de report ali beleza Sumiu da lista de report você para, você para e aí você volta para trás tá bom, quem não está conseguindo entender galera, tem um vídeo mais antigo que eu fiz e eu expliquei para vocês exatamente como que funciona isso daqui tá bom Olha os caras já sumiram do report, olha, estão no report ainda, vamos dar mais um pouquinho, aí galera aqui sumiram do report ó, tá vendo Tem uns outros caras no report, mas não é esse que eu estou procurando, e agora eu vou voltar de novo pelo mesmo caminho Porém agora eu vou marcar três quadradinhos para frente galera, na hora que eles aparecerem no report, ó apareceu Então parei, apareceu no report, parei, e agora eu vou olhar no mapa aqui de novo, vou aproximar totalmente o mapa e vou marcar três quadradinhos para frente de onde eu estou tá troca No caso é um, dois, três, um pouquinho mais para frente Tem que ser três quadradinhos iguais de onde você está troca, olha lá, três quadradinhos vai dar mais ou menos ali Vamos lá agora, vamos ver se eles estão lá mesmo Quando você não acha ele de um lado, troca, você tem que fazer do outro lado também tá, tem que fazer tipo um X ali ou tipo um L Para você ter, para marcar exatamente onde que está o personagem, tá, sempre dá certo, tá, tropa, sempre dá certo Vou ter certeza disso Quando, geralmente, eu uso isso, tropa, é bom você usar isso, quando tem aqueles personagens, né, aquele... É pessoa no report da sua base, você não consegue achar, né, você não sabe onde que tá as pessoas no report ali perto da sua base Aí você usa essa estratégia aí, você consegue achar o personagem, vai lá e mata, e não fica mais ninguém no report aí perto da sua base, né E aí a vez que você tá chegando no clutch, você não sabe se o cara tá off, se o cara tá online Aí você fica comigo, olha aqui, os caras aqui, tropa, ó Ó, deu um milímetro pra frente, né, de onde eu marquei, ó, tá os dois aqui, ó Hum, pouca coisa de onde eu marquei, tropa, muito pouca coisa, pouca diferença A vez que dá um pouquinho de trabalho pra achar, galera, porque aqui tá de noite, né Eu ainda iluminei um pouquinho mais aí, aumentei o brilho, né, galera, do vídeo Pra não ficar tão escuro, né, tropa, mas aqui tava totalmente escuro, velho Fiquei com preguiça de esperar amanhecer também pra gravar o vídeo pra vocês Bom, galera, aqui já estamos no último segundo aí do servidor, né, falta ali, ó Falta 38 minutos, né, tropa, então falta alguns minutinhos só Vou mostrar um pouco da base que eu falei pra vocês Olha lá, tô com o Platino fez aqui E a gente ia ficar brincando de trocar PVP até acabar o servidor Eu vou mostrar um pouco da base pra vocês, galera, ó, falta... Falta dois minutos só, dois minutos e meio Esse aqui é o Platino que eu falei pra vocês, que entrou no servidor só pra... Pra tirar a pincha, falei pra ele ficar pra pegar a medalha A primeira medalha dele, tropa Diz que é o sonho dele, então... Já realizou o sonho dele, né, bem Pegou a medalha, a primeira medalha da vida dele E agora ele vai saber, né, que pegar a medalha ou não Não faz diferença nenhuma no Lash, né, tropa Não quer dizer que você é bom ou que você é ruim Não quer dizer nada, né Absolutamente nada Olha o tanto de gabinete que tem na base, tropa Tem no total, se não me engano, é 17 ou 18 gabinete, né Então o Hackton raida 1 gabinete já toma ban, né, tropa Imagina raida 17 gabinete, né Vai ter que usar 17 contas, né, tropa E cada conta que ele criar vai ter que gastar dinheiro pra entrar no servidor oficial, né Coisa que o Lash nunca vai arrumar, né, tropa É que é a base, né, bem Totalmente upada, né, galera Só falta um pedaço do muro aqui, ó Não vem porque ele acabou não dando nem tempo também, né, galera Do... é... Do Titânio queimar lá na forja E é isso aí, galera A base inteira, galera, foi upada pelo gabinete, tá, tropa Só não o muro O muro não foi upado pelo gabinete, tá Mas a base inteiramente foi upada pelo gabinete aí Pra Steel e depois pra Titânio, tropa É, pra Steel eu gastei 5.786 de Steel, galera E Titânio também O Titânio na verdade ficou um pouco mais barato, galera Eu não sei o porquê Mas o Titânio ficou um pouquinho mais barato Coisa de 100, 150 de Titânio E aqui, galera, esse roof que eu coloco aqui, ó É pro cara não colocar bomba Direto pra quebrar os quatro cantos aqui, tá vendo? Ó, galera, falei em quatro cantos, meu Deus do céu O servidor tá acabando já Não, faltou dois minutos ainda Nossa, faltou um minuto, galera Meu Deus, só chegar lá logo e colocar a permissão pro coitado Platino Senão ele vai acabar perdendo a medalha Um minuto e doze Meu Deus, acelera, velho Acelera, acelera Acabei perdendo o tempo, galera Meu Deus do céu Tem que dar permissão pro coitado Platino no gabinete Senão ele vai acabar ficando sem a medalha Já fiz isso duas vezes, galera O coitado Platino veio lá no outro mapa, no mapa Aurora Fui, era pra doar a base Colocar a permissão pro Platino Pra ele pegar a medalha também Acabou perdendo a medalha Eu acabei dormindo com o celular na mão, tropa Vem aqui Platino, vem aqui Pronto, galera Já coloquei permissão pra ele Liguei todos os rastrador E pronto Já liguei tudo, galera Porque caso, né Vai saber, né A vez o cara tá querendo dar um louco Pra dar um raid interno Eu só vou ali bloqueio rapidão E já perde a Amizade e o rastrador já mata ele Nunca confie em ninguém Platino Nunca É isso aí, galera Esse é o fim do servidor, né, bem Era uma vez no servidorzinho E esse foi até fácil, galera Esse servidor foi muito fácil E foi muito legal, galera Esse servidor aqui Me diverti do começo ao fim do servidor E como eu prometi pra vocês, né, galera Nesse servidor aqui Eu ia jogar do começo ao fim dele Como vocês pediram, né A forjada do começo até o final do servidor Então é isso, galera Tô aqui no final do servidor agora Vou pegar mais uma medalha Pra mostrar pra vocês E não faz diferença nenhuma, galera Se você pega a medalha ou não Por isso que eu falo pra vocês, galera Eu entro no servidor E jogo ali, ó Aí, pronto, acabou Agora aqui aparece todo mundo Que pegou a medalha Tanto dessa base quanto da outra Todo mundo que pegou aparece ali, tá E agora o servidor some dali, tá, troca? Tem muita gente que não sabe, ó Deixa eu resgatar a medalha aqui Olha lá, 12k de moeda Se for o servidor... Ó, o hack que eu tinha tomado ban Se for o servidor padrão Você ganha mais, tá, galera Servidor blood, você ganha menos, ó Agora tem 8 medalhas Deixa eu aproveitar e já resgatar Os negócios aqui também, galera Tem que ir pra resgatar Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra trocar por essa medalha aqui Ah, esse aqui eu não quero, não Esse aqui eu já tenho Esse aqui é uma porcaria Arma? Não, arma não tem nada Personagem Não, personagem também não tem nada Negócio de cor, também não Deixa eu comprar esse azul aqui, galera Eu acho esse azul bem bonitinho Vai ter um gabinete, tropa Não, mas o gabinete não presta, não Eu já tenho skin de gabinete, já Essa boca de arma aqui também, ó Essa porcaria, tropa Não equipe isso daí É boca de arma, galera Não equipe isso daí A única coisa que eu queria aqui Era o tanque, né, tropa Só que o tanque é 99 medalhas, né E eu não vou ficar jogando por medalha, não Isso é burrice Perca de tempo Então eu fiquei 4, praticamente 4 dias Sem dormir nesse servidor ali, tropa Pra pegar essa porcaria, essa medalha Na verdade, pra não perder A porcaria da medalha, né Porque o hack ficava 24 horas Na minha base, né Bom, e é isso aí Agora é só Vou ter que fazer as missões do passe ainda, tropa Eu quero muito pegar essa skin aqui, ó Comprei esse passe só pra pegar essa skin, galera Porque finalmente, né Veio uma skin de masculina, né, tropa Pro passe Eu não sei o que esse Leste tem na cabeça Mas, bom Se não dá a impressa, né, bem Porque é só skin feminina É fada É asinha de anjo Enfim Leste é do Leste, né, tropa Ó as dancinhas, olha Isso se não dá a impressa, viu Pode ter certeza, Prashinovski Esses donos dessa empresa do Leste Se não dá a impressa Pode ter certeza absoluta disso Se não dá a impressa Não emprestar a parcela, né Dá as 3, 1 Aqui não tem nada que presta, não, galera Essas coisas aqui, tudo É, 14 dias, ó Você compra a porcaria daqui dali Aí você fica com Tem uns dias certos, né, galera Você pode usar É tudo com tempo, né Nunca vi uma coisa dessa, tropa Você comprar uma coisa É com tempo Você só pode usar por um tempo Depois disso, acabou É isso aí, galera Não tem mais nada pra resgatar aqui agora Deixa eu só dar uma olhada Mais no negócio aqui Cadê, cadê Ah, os talentos, galera Tem muita gente pedindo pra mostrar o talento, ó O talento de PvP, galera Já tá todo paro, tá Agora eu tô upando esses daqui Que é pra poder raidar, né Pra gastar menos luxo no raid E essas duas negocinhas também De seringa Que é pra você não morrer na hora do PvP, né Enfim Então é isso, galera O vídeo vai, compra aqui, tá Já se inscreve no canal E amanhã Na parte da manhã Eu posto pra vocês Provavelmente aí O vídeo da base, tá, galera Ou então depois da manhã Na parte da tarde, beleza Valeu